O que funciona e se manifesta através dessa força que está no ar que nós respiramos, nos alimentos que nós comemos, o nosso corpo é manifestação dessa força gestadora, os nossos órgãos funcionam, estão aí trabalhando, gestando hormônios, os nossos pensamentos, a nossa consciência. Então, tudo isso é uma visão gestadora e essa visão e essa força é a visão e a força feminina também de nós mulheres. Então, para a gente se aproximar cada vez mais disso, a gente tem que primeiro, deixa eu entender de certo, prestar atenção no que a gente sente, no como o corpo da gente reage, como que eu posso me coligar a essa natureza toda. A natureza. Olha, Kátia, veja bem, aqui em São Paulo fica difícil, né? Todo mundo trabalha, dia inteiro fechado, não sabe nem se tem sol, se tem chuva, se está fazendo frio, se está fazendo calor, só depois quando vai embora. Então, veja, o ser humano se afastou disso, se afastou dessa natureza. Tomar chuva não é uma delícia? Muito bom. E quando que a gente consegue tomar chuva? E se for no interior, melhor ainda, na mata, melhor ainda. Pesando com um pé na terra, nossa. Então, essas coisas simples, elas não precisam ser assim, elas não são complexas, elas são simples. É essa volta à simplicidade desse olhar para a natureza. Então, basta você passar e ver que hoje, não é, tem uma árvore que ela está dando um botãozinho. Daqui a pouco, quando você vai ver, já deu uma flor e logo em seguida vem um fruto. Esse olhar para a natureza nos ensina de forma tão simples o quanto a natureza, ela é potente nesse sentido de gestar todos os recursos que nós precisamos. Mas o quanto que ela também tem seu tempo. Então, a gente também tem que aprender a ter esse tempo, a dar esse tempo para a vida da gente. Então, e é isso tudo que é o meu trabalho. Ensinar as mulheres a despertarem essa força feminina de dentro para fora. Então, os livros que eu escrevo, as palestras, os cursos, os workshops, todos são voltados a esse despertar desta força feminina. Você acha que a cada dia, até para a gente trabalhar fora e a gente manter as mesmas atividades de antes, a gente vai se fechando cada vez mais e se distanciando disso, desse ideal? Então, eu penso que sim. E ainda um fator muito determinante na questão nossa de sermos mulheres é que há muitos e muitos séculos nós já temos vindo numa educação que é distante da natureza. E também não é uma educação voltada para os valores do feminino, para os talentos da mulher. E essa educação, ela tem cada vez mais, aliada à necessidade de uma ascensão profissional, ela tem trazido uma masculinização das mulheres. Então, hoje as mulheres chegam à liderança, chegam ao poder fisicamente mulheres. Mas a maneira de pensar, a maneira de liderar, a maneira de conduzir uma gestão é masculina, porque foi assim que ela aprendeu. E é assim que mais ou menos o meio profissional exige uma certa agressividade. Pois é, mas existem outras formas. Existem outras formas de liderança e a mulher é uma líder natural. Mas a gente não foi ensinada a acreditar nisso acima de tudo, né? E nem desenvolvida para essa visão. A mulher é assim, muito potente na visão da parte do todo, por exemplo, que hoje é muito falado, né? Os grandes pensadores trazem as empresas mais visionárias. Mas a mulher, ela é assim quase que uma mestra nesse sentido. Ela consegue organizar, não é? A parte do todo de uma forma também bastante fluente. Ela tem esse potencial de lidar com várias coisas ao mesmo tempo. É verdade. Então, tudo isso são coisas que a mulher precisa ser educada para esse potencial. Mas se a gente analisar de uma forma um pouco mais fria, a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que muitas vezes a gente, pessoalmente, não se encaixa em nada dessas várias coisas. A gente tem tempo para tudo, menos para a gente, para se conhecer um pouco melhor. Não é? Então, mas aí também é necessário que a mulher agora, principalmente essa mulher, não é? Que é profissional, que é mãe, que é ser simplesmente uma mulher, abra esse espaço. E se dê esse espaço para o autoconhecimento e vá buscar realmente, não é? Caminhos e conceitos que possam lhe trazer um sentido maior na vida, não é? Como é bom uma mulher pensar, eu sou importante para o planeta. E é. E é. Como todas as pessoas. Pois é, mas a mulher não se vê assim, por exemplo. Você acha que a grande maioria das mulheres não? Não sabe da sua real potência, não? Não sabe. Não sabe. Eu lido já há quase 10 anos diretamente com mulheres. A mulher sempre se vê como uma coadjuvante, ela se vê como... Ela co-participa das coisas. Exato. E aqui no Brasil nós temos o quê? 17%, não chega a 20% de mulheres em liderança. Agora estamos com a primeira mulher, não é? Presidente do Brasil, mas são poucas mulheres que têm esse cargo, assim, chegando a um cargo de liderança alta mesmo, não é? E mesmo a mulher que trabalha em casa, quer dizer, é importantíssimo que ela também se valorize. Eu acho que é a maior líder de todas. Mas a mulher, ela já vem vindo, ela é... O que já existe de muitos e muitos séculos, vamos dizer, na egrégora, esse inconsciente coletivo vai atingindo, vai nos atingindo mesmo sem percebermos. E essa que é a parte mais complicada, porque você não percebe, você reage ao que os outros dizem, né? Ficam crenças, crenças que a mulher é... É coadjuvante. A realidade é essa. Nós não podemos pensar só em determinados meios culturais. Nós precisamos ter esse olhar para o todo. Global, né? E eu acho que é aí que a gente vê tantas pessoas infelizes, porque quando a gente acorda para a realidade, que a gente se acha coadjuvante em todas as histórias, e você não é atriz principal nunca, você fala que alguma coisa está errada nessa história toda. Sem dúvida. Não que a gente tenha que ser atriz principal em todos os segmentos, em todos os momentos, mas em alguns momentos sim, a gente tem que ser o princípio, o início de tudo. Mas a mulher precisa conhecer os seus verdadeiros talentos e despertar essa força natural que é de construção. Olha, eu vou mostrar para vocês um livro que vai te ajudar até a colocar um pouco mais, principalmente em prática, isso tudo. Porque muitas vezes a gente, quando fala desse assunto, as pessoas falam, ah, é verdade, eu preciso modificar a minha forma de pensar. Mas não sabe nem de que jeito, nem se de fato isso vai ser positivo na vida dela. E esse livro da Rami, que é Eternamente Isis, vai trazer essa ajuda que você precisa, justamente você, mulher, que está assistindo a gente agora, e que muitas vezes se sente um pouco infeliz, mas não sabe nem porquê. Porque a grande maioria das coisas são essas, né? É, mas aí, esse livro, eu gosto sempre de falar que ele traz, ele é direcionado a pessoas abertas a uma visão mais sutil e espiritual da vida. E ele aborda, por exemplo, Egito, aborda Atlântida, ele dá uma volta no passado, não é? E traz sacerdotisas, por isso ele fala do sagrado, mas o sagrado como uma consciência, como a natureza e esse potencial gestador e as leis naturais. Quer dizer, de uma forma sutil, a gente vai se espiritualizar um pouco mais. Exatamente, porque é uma nova visão sobre o espiritual, inclusive, ele separado realmente fora de conotação religiosa. Olha, se você quiser saber das palestras também que a Rami Arani ministra, quer saber os endereços locais, pode entrar em contato direto com ela no 5062-0024, 5062-0024. Queria agradecer muito a sua participação, viu? E eu queria saber se eu posso deixar o blog, porque tem muitos artigos de comportamento. Claro, lógico, deve. É feminino.blog.br É feminino.blog.br Que bom, vou acessar. Muito obrigada. Te espero mais vezes, viu?